E mais um vídeo no nosso canal do YouTube, eu vou mostrar para vocês os encaixes de marcação do sistema 4-3-3 jogando contra um sistema 5-3-2 que é muito utilizado hoje pelas equipes na forma de se trabalhar principalmente em bloco baixo e vamos mostrar para você nesse vídeo a saída de marcação da nossa equipe marcando em bloco alto a saída de bola contra uma equipe que joga o sistema 5-3-2 Então vamos até a tela do computador que eu vou te mostrar a partir de agora Iniciando mais um vídeo no nosso canal do YouTube mostrando o encaixe de marcação do sistema 4-3-3 que é a equipe em azul contra uma equipe jogando na formação 5-3-2 com os três zagueiros próximos aqui na saída de bola com os dois laterais um volante, dois meias e dois atacantes O encaixe da marcação da equipe azul no 4-3-3 nessa mesma situação com três organizadores um volante, dois meias organizadores com três atacantes, um centralizado e dois abertos Eu vou soltando aqui as movimentações para a gente poder já nesse momento onde se tem a saída de bola pelo zagueiro do lado direito, se sobe a marcação nessa situação onde o zagueiro recebe uma bola em condições ou de fazer um passe para o lateral nessa situação aqui ou retorna para o goleiro ou então ele vai fazer uma bola longa ele vai fazer uma bola longa para o atacante que está centralizado, que está caindo e nesse momento o volante centralizado se posiciona entre os dois zagueiros o lateral contrário já faz uma cobertura olha só a movimentação, o equilíbrio defensivo que a equipe azul já se posiciona o volante marca o meia centralizado na hora dessa situação criando também uma superioridade e também uma ajuda na marcação os dois meias no sistema 4-3-3 eles estão posicionados para marcar os volantes da equipe adversária e o atacante centralizado volta um pouco juntamente com o atacante que fez a pressão no zagueiro lá do outro lado ele volta um pouco atrás da bola quando essa bola retorna, por exemplo, para o meia ou um volante para fazer a inversão de corredores existe a aproximação do atacante nessa condição do zagueiro que está centralizado esse outro zagueiro vai abrir um pouquinho mais o outro volante sobe então o encaixe da marcação está correto quando se faz a inversão da jogada pode ver que o lateral da equipe vermelha está bem próximo a linha que limita o campo o atacante, que é o atacante, o extrema do outro lado da equipe azul ele espera essa bola chegar até o outro zagueiro ele não é ele que sai nessa situação é porque ele vai manter a marcação em cima do lateral quem sai para essa bola é um dos meias porque daí existe o balanço com o outro volante e o outro meia do outro lado que não está a bola o outro corredor ele vem fechando os espaços ali para tentar marcar e fechar mais auxiliando a outra pressão fazendo o pressing naqueles corredores que estão posicionados a bola pode ver também que o atacante também naquele momento como o outro lado direito não tem função a bola não vai chegar lá em uma bola longa porque se for uma bola longa alta ele consegue se aproximar aqui é uma situação de pé em pé onde vai se fazer aqui uma pressão em cima de cada domínio toda vez que o jogador domina já tem que sair uma pressão em cima do portador da bola então aqui, voltando aqui saindo pelo lado direito sai uma pressão de um dos extremos o lateral sobe no outro lateral marcando esses zagueiros eles ficam praticamente de mano mas com uma ajuda de cobertura do volante que se centraliza fazendo depois o balanço defensivo conforme essa bola é trabalhada pelo ataque do adversário fez a inversão de jogada também tem um balanço defensivo onde todos ficam posicionados aguardando principalmente qual é a aproximação do ataque adversário fazendo-se a inversão fazendo-se sempre os balanços defensivos você já deve ter colocado em mente aquilo que você pode fazer com a tua equipe jogando contra o adversário no sistema 5-3-2 e aí você vai poder realizar seus posicionamentos seus encaixes para que a tua equipe tenha sucesso principalmente na recuperação da posse de bola se você gostou desse vídeo inscreva-se no canal para você poder estar sempre recebendo novas notificações de novos vídeos aqui no nosso canal do Youtube te vejo numa próxima oportunidade e se você também quiser deixar o seu comentário no vídeo será muito bem-vindo e eu respondo assim que puder valeu, até a próxima Tchau Tchau Tchau